Visto que a primavera está aí a chegar, bora então a um try on haul de primavera. Alô malta e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Portanto, hoje eu trago-vos o meu primeiro try on haul de primavera e maioritariamente o vídeo é todo com peças da estrada e várias, a não ser uma. Portanto, eu vou fazer assim um try on haul, vou-vos mostrar as peças, depois também vou-vos mostrar as peças vestidas, que é para vocês terem uma ideia. Caso vocês gostem de algumas destas peças, então vou deixar os links todos aí em baixo na caixa de descrição. Se gostam deste vídeo, não se esqueçam, claro, de deixar um grande goste aí em baixo, subscrever o canal e também ativar as notificações ao carregarem no sininho que encontram aí em baixo. Agora sim, bora lá começar com o vídeo. Portanto, eu vou já começar com as duas peças deste haul que eu tenho vestidas. Portanto, a primeira peça é a única então, que não é da Stradivarius. São então estas calças cremes da H&M. E estas calças são umas das minhas calças favoritas. Elas são calças wide leg, de cintura subida. Como vocês sabem, eu adoro calças de cintura subida. E calças assim, beige, eram umas que eu ainda não tinha. Eu tenho gostado mais deste estilo assim, de calças mais wide leg, que não sejam tão justinhas, tão skinny. E eu gostei imenso delas. Eu já as tinha mostrado noutro vídeo, quando foi os essenciais de primavera da H&M. Eu mostrei-as também nesse vídeo. Elas ficam mesmo muito bem vestidas, assentam super bem. E se eu não me engano, elas veem mais cores também, mas eu adorei o creme. Pois, passando então para as peças da Stradivarius. Temos então, primeiramente, esta camisola que eu adorei. Ela vem às riscas preto e branco. Ou então, às ristas... às ristas... às riscas branco e castanho barra creme. Não é bem castanho-castanho. É um bocadinho mais claro. Mas eu adorei as duas cores. Eu acabei de optar por esta, que é o preto e o branco. Porque eu acho que é assim um bocadinho mais timeless. Mas ainda estou na dúvida se ainda volto para a outra peça também. Ela é super confortável. É de uma malhinha assim mais fininha, o que é ótima agora para a primavera. Porque já não está assim tanto frio. Mas estas malhinhas ainda sabem muito, muito bem. E depois, ela não é cropped nem nada disso. É completamente normal. Portanto, o que eu gosto de fazer é então pular um bocadinho dentro das calças. Ela é super macia, super confortável e mesmo boa qualidade. Depois temos então este top que eu adorei. Ele é assim só de one shoulder. E é neste rosa assim, choque. Se eu não me engano, ele vem numa variedade de cores. Mas eu gostei mesmo deste rosa. Acho que fica super giro e vai ficar muito mais giro. Hoje na primavera, quando o tempo de primavera chegar. E também para o verão. É super macio. É tipo licra. E são daqueles tops, novamente, que não precisamos de usar o tempo para baixo. Ele é mesmo muito prático e super confortável. Depois temos então esta malhinha. E ela vem novamente em 3 ou 4 cores. Ela é super básica. Não é demasiado quente. É só canelada. Muito giro. Com tipo scoop neck. E de manga comprida. É cropped. Portanto, se vocês gostarem de utilizar calças de cintura subida. Então, ela acaba por terminar mais ou menos onde começam as calças de cintura subida. O que eu gosto bastante. E depois, como eu já disse, ela vem numa variedade de cores. Eu optei por este creme. Tipo, half white. Que eu adoro. Ela é super confortável. Não é demasiado quente. E é ótima para esta altura do ano. Eu gostei bastante dela. A seguir, temos este top básico. Mais uma vez, existe em várias cores. Ele é cropped. Também existe este tipo de tops em estilo de body. Mas eu gostei mesmo que foi deste. Ele existe em branco, rosa, azul, preto. Eu gosto também em creme. Mas eles são super confortáveis. Eu já usei. Daí que ele não tem etiqueta. Eu gosto muito de usá-lo sozinho quando o tempo está assim mais quente. Mas agora eu gosto muito de usá-lo por baixo de casacos de malha. Fica muito, muito giro. É super confortável. Novamente, é cropped. Portanto, ele termina mais ou menos onde as calças de cintura subida começam. Mas é muito confortável. E eu adorei. Depois, uma das minhas compras favoritas foi então esta t-shirt. E esta t-shirt há neste género, portanto, às riscas, assim com branco e rosa. Como também havia em verde e branco ou então azul e branco. Eu gostei muito desta, mas também, confesso, também adorei a verde. E ela é então assim, às riscas, rosa com branco. Depois aqui diz Palm Springs, California, USA. E por trás também diz Palm Springs, California, USA. Ela é super, super gira. Ela é cropped e, portanto, assim um bocadinho mais larga. Fica mesmo super bem vestida. Eu gostei imenso. Depois, comprei então alguns tops, assim, básicos. Mas eu juro que no verão eu vivo neste tipo de tops. It's all I wear. Portanto, eu decidi então investir. Investir não, porque eles, honestamente, são super baratinhos. Mas decidi então comprar mais alguns. Tenho este, que é assim num tom de nude. Ele tem as alcinhas. É cropped, é super macio. Malta, é camelado. Mas é super, super confortável. E comprei igual, também, em preto. Novamente, estes tops para mim, apesar de não serem caros, o que é ótimo. Mas mesmo que fossem um bocadinho mais caros, eu investi à mesma. Porque são daquele tipo de top que eu no verão, eu vivo mesmo neste tipo de tops. E é mesmo que eu gosto. Eu gosto de usar assim com camisas ou assim. Ficam super bem. E agora também são muito práticos para pôr assim por baixo de casaquinhos de malha. Quando não está assim imenso frio, dá para usá-los já nesta altura do ano também. E depois, comprei então estes bandeau tops, que eu também já tinha mostrado num dos meus outros vídeos. E eles são super super gis, malta. Super práticos, muito confortáveis. E novamente, vêm em mil cores. Eu no meu vídeo mostrei uma outra cor, mas para mim, eu optei então por esta cor de pele. Eles vêm mesmo em imensas cores. Vão ser muito gis agora para a primavera e para o verão. Quer seja usados sozinhos ou então, novamente, por baixo de roupa. Quer seja camisas, casaquinhos, etc. Vão ficar mesmo muito, muito bem. Eles ficam mesmo muito, muito bem vestidos. Depois então, a minha última peça, a última comprinha que eu fiz, foi então esta gabardine. E ela, novamente, é da Stradivarius. É daquelas mesmo compridas. E eu acho que este tipo de peças são daqueles tipos de staples de ter no armário. Mas, honestamente, eu ainda não estou 100% convencida com esta gabardine. Portanto, vou ainda experimentá-la aqui por casa e ver se realmente gosto mesmo e se vou mesmo usar ou não. Mas, de qualquer forma, ela existe em três cores. Neste tom assim mais clarinho, depois num tom de camel e depois então em preto. Elas são mesmo muito giras. Mas, pronto, isto depois também depende muito do estilo de cada um, não é verdade? E da forma como usamos as peças. Mas eu, para além disso, acho que é uma gabardine super gira. Em termos de preço, foi assim a gabardine mais em conta que eu encontrei. E também que a qualidade fosse melhorzinha. E ela, tipo, tem assim um aspecto de ser super clássica e tipo timeless. Porque eu também já tinha visto umas na H&M, mas, honestamente, não era a qualidade. Parecia outra. Portanto, eu gostei mesmo muito desta. Acho muito, muito gira. Agora, depende só se vou realmente usá-la ou não. Eu acho que sim, mas eu não sei, malta. Mas eu depois também vos dou um update. Isto foi tudo, então, para o nosso vídeo de hoje. Eu espero, mais uma vez, que vocês tenham gostado. Digam aí aí abaixo quais das peças é que vocês gostaram mais. E o que é que vocês acham em relação às gabardines. Vocês são time gabardine? Ou então time não gabardine? Se gostaram deste vídeo, não se esqueçam, claro, de deixar um grande gosto aí abaixo. Subscreverem o canal e também não se esquecerem de ativar as notificações ao clicar no sininho, que também encontram aí por baixo. Isto foi novamente tudo para o nosso vídeo de hoje. E eu vejo-vos, então, no próximo. Tchau, beijinhos! 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 Legenda Adriana Zanotto